Estamos aqui no sítio Macaúba. Aqui é o sítio Macaúba, Escola Emeto São Sebastião e daqui nós vamos para o Caldas. Olha aí a escola. O próximo sítio é Sítio Saco. Associação das Mulheres Curais do sítio Macaúba. Esta é uma imagem linda. Olha! Lindo! Olha que visão! Olha a estrada. A estrada marroteando ali. É, que legal. Capela Emaculada Conceição, sítio Saco 2. A 400 metros. É, que legal. A pará que sonho tá. Eita, que lindo! Olha! Que lindo! Eita, que lindo! Olha o soldatinho. Onde nós já estamos? Santa Cruz, não é? Já estamos em Santa Cruz, saímos do sítio Saco. Sítio Santa Cruz. Bem pertinho, rapazinho. Bem pertinho, rapazinho. É, que legal. É, que legal. É, se senti pela vista. É, se senti pela vista. É, que legal. Ó, se senti pela, o longe. Que bonita a visão. Faculdade. ных gostos do Caldas. Camuscos é Santo Antônio. Vamos lá. Aqui, gente, é o balneário Recanto da Serra. Tem duas piscinas. E olha a visão aqui do alto como é bonito. Olha que bonito o balneário Recanto da Serra. Ali é a piscina infantil. E ali você vê a visão. Dá para ver aqui até o Juazeiro do Norte, aqui do alto. Tem essa piscina pequena. Já uma opção para quem deseja um lugarzinho tranquilo. Balneário Recanto da Serra, aqui no distrito do Caldas. Olha o registro. Aqui, gente, é o balneário Recanto da Serra. Aqui, gente. Aqui, gente, é o balneário Recanto da Serra. Caminho da Arrasada. Ai, que legozinhos. Beleza. Boa! 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 Fiquei pra onda agora.